Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série que fazia tempo que não saia vídeo do Crash Bandicoot N.C. Trilogy. E, gente, antes de começar aqui o nosso vídeo de verdade, nós paramos aqui na fase Temple Ruins. E se você é novo, cara, eu quero deixar um recado aqui. Se você é novo, se inscreve, ativa o sino, deixa o like também pra eu saber que você está gostando de apoiar o vídeo e me segue lá no Instagram e também no Facebook. E mais um recado, agora eu estou parecendo um youtuber de verdade, cara, sabe por quê? Agora eu tenho, deixa eu ver ali na câmera, agora eu tenho redsets, agora eu tenho redsets, olha só, redsets maneiro, né? Agora eu tenho um microfone que você está vendo aqui embaixo, vermelho, com luzinha, com LED vermelho de youtuber, tá? Agora eu estou parecendo um youtuber de verdade. Só está faltando, gente, os bonecos lá atrás, um monte de boneco lá atrás no cenário, né? E também uns LEDs ali pra poder aumentar o FPS aí do vídeo, né? Aí eu vou virar um youtuber de verdade, cara. Depois dessa piada ruim, podemos começar aqui o nosso vídeo de Crash Benecute, cara. Deixa o seu like, eu quero ver muito like nos vídeos de Crash, hein? Pra poder eu continuar animado, gravando pra vocês aqui, muito divertido, né? Vamos lá, Crash é um jogo, cara. É um jogo muito maneiro, mas também é um jogo que te deixa muito nervoso, porque tem parte que você vai morrer e você vai ficar muito nervoso, velho. Vamos lá, ó. O jogo já está dando umas lagadas ali, não muito legal, que talvez não favoreça aí a minha performance, mas eu vou tentar dar o melhor de mim, que eu quase caí ali, ó. Arrisquei a vida, velho. Arrisquei a vida e ganhei outra. É assim que eu faço. Pronto, passei tranquilo. Já ganhei aqui um... Nossa, se não fosse o Voira Pegar, eu já tinha morrido, velho. Nossa, eu fui correndo ali e nem vi a cobra. É isso que dá. Olha pra... Olha lá, olha lá, já começou. Já começou as morridas. As morridas já começaram, velho. Toma, cobra. Aí. Poxa, eu queria pegar o Voira Pegar de novo. O Voodoo, né? É que eu chamo ele de Voira Pegar, porque ele parece que fala que ele vai a pegar. Voira Pegar. Nossa, eu fiquei até com medo ali, velho. Confesso que eu fiquei até com medo ali, meu irmão. Espera. Olha os morcegos. Não pula, quer... Ó, é fria. Agora você vai. Agora você vai e pula de novo, moleque. Pula de novo. Aranha na frente aí, ó. Tá nóis, velho. Pronto. Cara, quer saber? Eu não vou ficar concentrando muito nas caixinhas, não, porque as caixinhas eu vou ter que voltar pra fazer tudo de novo depois, velho. Se eu ficar pegando as caixinhas, a gente não vai avançar muito no jogo. Vamos lá. Agora essa plataforma só fica em cima dela, tranquilo, curtindo a vista que é linda ali desse templo, né? Aqui, quando o fogo parar, a gente pode ir. E não enrola muito, não, porque ele volta rápido. E aqui já quebra tudo. E ali vai ser ruim, ali, ó. Vai ser ruim, ali, ó. Tem a cobra. Ô, peguei a cobra. Ui, eu preciso desse checkpoint, porque eu tô sentindo que eu vou morrer já, já. Aí, obrigado. Obrigado, Jesus. Ô, meu irmão. Pula, pula, pula de novo. Peraí, peraí, peraí. Ó, o velho pegado tá aqui na frente. Olha lá, vou pegar. Tá vendo, ó? Ele fala, vou pegar. Não, 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 meu irmão. Volta. Pera, eu não vi que lá na frente tem um ali, ó, que fica pra cima e pra baixo. Então, deixa eu voltar ali o outro de novo. Ó, quando ele subir, a gente vai. Porque aí vai dar o tempo dele descer, ó. Um, dois, três e foi. Ô, moleque. Ô, moleque. O raposo é esperto mesmo. Caraca, estudou física quântica aqui pra resolver esse enigma. Aqui tem alguma coisa aqui em cima. Bom, tinha, na verdade, só uns negocinhos aí. Vamos lá, vamos continuar. Essa fase aqui, ela nem é tão chata, cara. Tem uma fase... Acho que a fase mais chata que eu joguei aqui no Crash foi a fase da ponte, velho. E eu acho que eu tô com a seta bem em cima da gravação, gente. Foi mal aí. Não sei se a seta tava saindo no vídeo. Se tiver saindo, me desculpa, tá? Isso me desconcentrou até. Foi a seta. Tá, lá vai mais uma vida. Vamos lá. Apressado aqui, porque eu sou meio apressado demais. Eita, nós. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá. Agora foi. Agora foi. Agora pula de novo, já pula de novo. Que dá tempo. Pega, vou pegar. Vou pegar. Olha lá. Pou, pou, foi. Quase o morcego me pegou. Calma aí. Agora. 3, 2, 1, foi. Não olha pra trás, não. Tá, nem vou pegar essa caixa aí. Deixa essa caixa aí. É agora. É agora. É agora. Agora é a hora. Agora é a hora, moleque. Se não for agora, não é. Espera sumir. 1, 2, 3, você pula. 1, 2, 3, você pula. E vai na fé. E vai na fé que vai abaixar de novo. Pra onde eu tenho que ir aqui? Ih, gente, tá muito escuro ali. Eu não tô vendo. Oh, meu Deus. Me perdi. Sei lá, vou pular aqui. Onde eu tenho que pular? Acho que é pra cá, né? Oh, meu Deus. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Checkpoint. Que delícia. Que delícia. Opa. Mais uma daquelas plataformas automáticas. Você fica em cima dela e espera, né? Sair da escuridão, ó. Calma aí. Esse ali vai cair. Esse ali vai cair. O fogo vai voltar. O fogo vai voltar. Cara, se você é novo, não repara não. Eu sou retardado assim mesmo, velho. Eu tenho problemas mentais, tá? Calma. Espera. Espera. Opa. Já pode ir. Esperou demais até. Vai. Vai que é agora. Vai que é tua. Eu pulei muito cedo, mas deu. Graças a Deus, velho. Ah, ele cai ali na frente. Então tá. Então eu não vou ficar tanto em pânico assim, não. Espera um pouquinho. Pula pra frente. Pula pra frente. Olha aí, ó. Bem tranquilo, ó, velho. Se for tranquilão... Se for tranquilão, dá certo. Tem até... Tem até três vidas aqui, ó. Se bem que eu tô com quarenta e tantas vidas que eu acho que já tinha coletado antes. Ah... Esse ali... Deixa eu ver. Ele não vai cair. Então eu posso ir, ó. Eu só tenho que esperar ele ir pra baixo. Eu vou, ó. Vai pra baixo, eu vou. Uh, cheguei no final da fase. Mas eu também não posso morrer, porque aqui eu acho que dá pra morrer também, ó. E eu tô sem, eu vou ir a pegar, hein. Calma aí. Vai vir os morcegos? Vai vir os morcegos. Calma aí. Não, calma. Eu não vou arrestecar, não. Tá maluco? Vai. Pula, 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 pula. Aê, consegui. Consegui, consegui. Consegui, cara. Deixa eu apertar aqui pra ele passar logo, né. Pronto, beleza. Essa fase aí foi um pouquinho tensa, mas a da ponte é pior. Que eu... Nossa. Eu tô achando que é essa. Pra que que eu fui falar na fase da ponte, velho? Eu acho que é essa aí a fase da ponte. Quer ver? Será? É... Não. É essa mesmo, velho. Ai, Jesus! Essa fase mesmo, gente. Essa fase aí é muito chata, velho. Eu vou morrer várias vezes aqui. Tenha certeza absoluta que eu vou morrer diversas vezes. Talvez eu corte, né. Porque eu vou morrer tantas vezes que eu acho que eu vou cortar. Essas tábuas vermelhas aqui na frente, gente. Se você for ficar nela, ela cai, tá? Então tem que tomar cuidado. Só pra te avisar aí. Aqui já... Olha só pra você ver o nível da fase. Já começa tranquilo. Já tem a TNT ali na frente. Olha, já passa, já passa, já passa, já passa. Já passa, meu amigo. Já passa. Que passas? Que passas? Que passas? Não passou, velho. Olha lá. Já voltou de novo. Vou pegar minha ajuda aí, velho. Agora eu vou direto. Sem medo. Sem medo de ser feliz nessa vida. Me explodiu. Vou pegar e me salvou. Graças à vida dele. Opa. Parei ali no meio. Opa, parei de novo. Checkpoint. Pelo menos até aqui tá bom. Vou ficar pegando caixa, não. Cara, nem tenta matar esse bode aí. Esse cachorro bode. Sei lá que bicho que é esse aí. Porque não dá pra matar ele, tá? Então você passa direto. E outra. Ele te segue. Não dá pra passar pelo lado, né? Se você já jogou Crash, você sabe que não dá pra passar pelo lado. Ele te segue. Quase que eu caí ali, ó. Quase que eu caí. Tá? Aqui dá pra ir. Aqui dá pra ir. Ó o bode de novo. Ó o bode de novo, moleque. Ô, meu Deus. Eu pulei bem no meio, velho. Eu sempre fico olhando pra sombra dele ali na tabuazinha ali, né? Ó o bode. O bode me deixa... Me deixa ten... Olha lá. O bode me deixa tenso. Aí depois que ele me pega, ele descansa. Depois que ele me pega, ele descansa. Ó lá pra tu, hein, bode. Ó o bode de novo. Ó o bode de novo voltando aí, meu filho. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Deixa o bode vir. Deixa o bode vir. Deixa o bode vir. Que agora vai. Agora vai. Ô! Consegui. Consegui, garoto. Ô, meu Deus. E essas aqui nem são as piores partes, gente. Não, você não tá nem sabendo as piores partes aqui dessa fase. Só fica esperando. Que você vai ver coisas piores aqui. Essa fase é muito chata, meu amigo. Opa! Eu tô olhando pela minha sombra ali, gente. Se não... Se não, eu vou lá pro abismo. Beleza? Mais um checkpoint. Fico muito feliz. Olha só. Olha só. Olha a distância que você tem que pular. Você não pode errar, amigo. Se você errar, já era. Acabou a tua vida. No jogo. Ô, meu Deus. Obrigado. Cara, até que eu tô indo bem. Porque a primeira vez que eu joguei nessa fase aqui... Eu fiquei muito irritado. Eu fiquei... Eu dei muito rage, né? Como o pessoal chama aí, eu dei muito rage, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá o bode vindo. Olha o bode vindo. Olha lá. Cara, o bode... O bode me estressa, velho. O bode me estressa, gente. Eu vejo esse bode e já sai correndo. Olha, se... Se você tiver a manha certinha, tem um cálculo aqui, ó. Basicamente que dá pra você pensar aqui que você já vai pulando certinho, ó, velho. Só que você tem que ter as manhas, né? Olha lá. Eu não tive a manha ali. Eu vou tentar. Quer ver, ó? Pulou, 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 pulou. Ó. Esse ali eu já deveria ter só dado um toquinho que ele dá um pulinho mais baixo, né? Tá. Não vou ir correndo, não. Senão eu vou acabar morrendo de novo. Ô, meu Deus. Eu tô parando ali, Jesus. Cara, eu tenho que achar outra palavra. Tô usando muito o nome de Deus em vão, né, gente? O jogo vê que você tá morrendo tanto que ele te dá até um voeiro a pegar ali de graça, velho. Pra ver se... Se melhora a tua situação, né? Calma aí. Não, não, não cai, não. Ah, não. Era pra eu estar morrendo. Nossa, empaquei aqui nessa parte aqui agora. Calma aí. Tô concentrado agora. Calma, essa aqui é fixa. Então eu posso pensar antes o que eu vou fazer. Eu vou pular direto. Vou ficar aqui nessa fixa. Vou passar um pouquinho. Minha sombra. Minha sombra. Minha sombra. Consegui. Ih, não sei nem porque eu fiquei feliz. Porque agora vem a parte do bode de novo. Ó lá o bode. Ó lá o bode. Nossa, ainda bem que o Vóra pegar me salvou. Ainda bem que o Vóra pegar me salvou, meu Deus do céu. Ah, o bônus é um checkpoint. O bônus é um checkpoint. Ainda bem, velho. O bônus funciona como checkpoint, gente. Né? Fique sabendo disso. Eu nem tô interessado em pegar o bônus. Tô nem aí pro bônus. Ih, maluco. Como é que eu vou pular esse negócio aí, velho? Tá, eu vou passar o bônus. Porque eu não sei se tem que passar ele pra ele valer como um checkpoint. Né? Eu não sei dessa informação. Então como eu não sei, é melhor eu passar ele. Gostei disso aqui, hein? Ih, foi um bônus fácil, cara. Até que eu consegui pegar todas as caixas aqui. Ainda ganhei duas vidas. Ainda ganhei duas vidas, velho. Muito feliz. Pronto. Pelo menos agora, talvez, esteja garantido aí o nosso checkpoint. Essas... Oh, meu Deus. Já morri, velho. Essas tartarugas, gente, como eu ia explicando, elas vão funcionar como um tipo de trampolim aqui pra gente, pra chegar em locais mais longes, né? Então... Pulou. Segura o botão que ele pula mais alto ainda. E aí, vá-te embora, velho. Vá-te embora, meu irmão. Oh... Minha nossa. Deixa ela ir lá pra frente, que eu pulo na barriga... Pulo em cima dela e depois na barriga, né? Pronto. Pulou. Foi. Cara, eu fico todo descoordenado quando eu pulo em cima da tartaruga. Eita, nós... Ui! Consegui! Nossa, cara! Nossa! Até que não foi tão difícil igual as outras vezes, tá? A primeira vez que eu passei por essa fase aí, eu tive um trabalhão, cara. Eu tive um trabalhão. Fiquei muito estressado. Mas, ainda bem que eu consegui. É, é... Não tão difícil, né? De uma forma não tão difícil, né? Essa aqui é Baldur Dash. Baldur Dash, acho que é assim. Vamos ver que fase que é essa. Vamos jogar mais essa aí. E, cara, você ainda não deixou o like que eu vi, hein? Eu vi que você não deixou o like ainda, cara. Tô muito triste com você. Deixa o like aí, por favor. Obrigado, tá? Beleza. Mais uma vida aqui. Vou pegar mais umas frutinhas, porque, né? Dá certo. Oh! Aquelas fases belezocas de correr. Essas fases aqui, geralmente, não são tão difíceis assim. É só prestar um pouquinho de atenção ali no mapa à sua frente. Não fica olhando muito pro Crash. Olha mais pra frente da fase. Que é o que eu tô tentando fazer. Olha, uma coisa que eu posso falar em defesa de... da minha pessoa, né? Pelo menos da minha pessoa. É que, cara, jogar, falar, gravar aqui tudo ao mesmo tempo, não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Você perde muito desempenho. Tem muito jogo que, às vezes, eu jogo super bem aqui. Quando eu tô jogando sozinho. E quando eu tô jogando aqui pra gravar, eu jogo super mal, cara. Porque, tipo, eu tenho que prestar atenção ali no jogo. Eu tenho que entreter vocês também, enquanto vocês me assistem. E acabo indo super mal, cara, mas... A gente dá o melhor aqui. Aí, beleza, beleza, beleza. Uh! Quase fiquei preso ali. Quase fiquei preso ali. Quase... Crash! Crash! Vai pegar, vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar a gente. Cara, vai ser um milagre se não pegar. Uh... Nossa, essa foi suada. Essa foi suada, meu amigo. Amigo... Eu nem vou pegar essas caixas aí. Tô nem interessado. Até porque, gente, se for o caso, eu volto depois nas fases pra pegar os diamantes, né? Que aí, no caso, eu pego todas as caixas da fase. Aí eu pego os diamantes. Vamos lá. Opa! 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 Quase que eu caí ali. Eita, nós. Eu já tô vendo que isso aqui vai dar ruim de novo. Segura, 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 segura! Pula, 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 pula. Vai, amigão, vai, amigão. Pulou, 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 pulou. Nossa! Quase que eu caí, velho. Uh! Consegui, cara. Nossa, essa foi suada. Essa foi suada demais. Esqueci quantas caixas... Esqueci 18 caixas, gente. Aí, outra coisa também. Se eu estiver falando muito alto aí, desculpa. É porque eu tô com esse headset, eu não tô acostumado a gravar com o headset. O som fica todo abafado. Tanto é que eu não tô nem escutando ali. Se alguém bater na porta, eu nem tô escutando, velho. Nem tô escutando. Geralmente eu escuto porque eu uso aquele fonezinho aqui de... O normal aqui de ouvido, né? Beleza, mais uma fase. Agora, a próxima fase, que não vai ser nesse vídeo, infelizmente. Eu sei que você vai ficar triste. É Sunset Vista. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertindo aqui junto comigo aqui no Crash Bandicoot. Se você quer mais vídeos, lembra de sempre, ó... Deixa eu ver se eu tô do lado certo. Não, tô do lado errado. Não, calma aí. Lado errado. Pra vocês é o lado errado. É esse aqui, ó. Lembra sempre de deixar o like, tá? Deixa o like nos vídeos. Se inscreve. Ativa o sino. Me segue lá no Instagram e no Facebook. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.